Voltei pessoal e já tenho o resultado desse paredão que é muito especial Pãozinho, quebrada, porquinho e coringa E daí eu pergunto pra vocês, e se fosse um paredão falso? Quem será que de vocês escaparia? Quem será que seria beneficiado pelo público? Não é um paredão falso pessoal, mas e se fosse? Então, pensando no jogo, o público decidiu que Quem tá fora Que não é um paredão falso É o... Gustavo Gente, achei que ia ser o Arthur Parabéns, miga, sou professora, eu achei que você ia vazar Ó, segredinho Eu não sei guardar segredinho É, Gustavo já vai tarde Parabéns, parabéns Eu sou líder, eu nem tava no paredão não Boa sorte lá fora, mando um beijo pra Laís Aproveitava mandar pra Jade também Eu adorei conhecer quase todo mundo de vocês Deixem de ser plantas Jogam direito que vocês não merecem Conquista tudo lá fora Conquista Conquista Valeu, a gente se vê lá fora Obrigado, bom dia, bom dia, Brasil Obrigado, bom dia, Brasil Parabéns, Gustavo Você não foi eliminado, você entrou no quarto secreto Você terá acesso a botões que podem cortar a água da casa Pode colocar todo mundo na xepa Que top, que gostoso, que delícia Isso aí, bota fogo no parquinho A única coisa que você não pode apertar é o botão vermelho Ô, Tadeu, o que esse botão vermelho faz? Ô, rapaz, você só pode apertar ele em último caso Você ouviu? Que cara é essa? Não aperta o botão? Toma, meu Deus Ai, fogo no parquinho Ele apertou o botão! Gente, a gente tá na fazenda Pessoal, eu acho que tinha tanta planta na casa esse ano Que eles trouxeram a gente pra cá Amei, eu sou professora de biologia Vou poder lacrar agora com propriedade Oi, nem passei de férias com o ex Passei na praia, pra eu ir com a Anitta Foi eu que apertei um botão e trouxe todo mundo pra cá Eu vou ser sincero com vocês Eu gostei, hein, eu gostei Porque tem muita gente que é cancelada lá fora Que tá com a imagem queimada Que entra aqui pra se reconstruir Não tem como ser tão ruim assim É, lá, o pé já até achou uma vaca nova Porra, Nath, muito falsa aí Ai, que droga, esqueci meu repelente na mala Olha, classe, a Jade tá voltando A Jade tá voltando Pois é, estou de volta Porque preciso de mais uma resposta do público Oi, a pereleca que tu falou Que ia me chamar pra ver aí, ó Não foi a pereleca do lago Que eu chamei pra você ver, P.A. Ai! Saudade Vem, 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 vem Ih, vai rolar sentadona, hein Sentadona, sentadona Sentadona Fala com esse sentimento